Como se reduz drasticamente o tamanho de um vídeo? Vamos lá, eu vou te mostrar um programa agora chamado Handbrake. Eu vou deixar o link de download desse programa, ele é free, tá? Gratuito. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bom, eu já abri ele aqui, já tenho ele instalado, vou deixar o link pra você baixar e instalar, super fácil. Eu tenho esse vídeo aqui, ó, que eu acabei de renderizar agora há pouco aqui, ó. Eu tô com o Premiere aberto, tá? Ficou um vídeo gigantesco. E, deixa eu ver aqui, ficou com 2 pontos... Olha lá, quase 3 gigabytes, tá? Muito grande, muito grande. Sobe lá pro YouTube? Sobe, só que ele vai demorar um certo tempinho. Então, tem um jeitinho de você reduzir muito, drasticamente, esse tamanho aqui, mas sem perder qualidade praticamente nenhuma. Vamos lá. Com o Handbrake aberto, tá? Eu só cliquei aqui, abri o Handbrake. Eu vou clicar em Source, né? Fonte, eu vou escolher o arquivo que eu quero trabalhar. Clico aqui em File, tá? Vou abrir um arquivo único de vídeo. E vou escolher. Tá na área de trabalho mesmo. E tá aqui, ó. Cliquei aqui e abri. Beleza. Ele vai importar pra mim, ó. Fazer um... Faz um breve scanning aqui, beleza? Já escaneou. Após isso, gente, olha só, tem muito botão, mas esquece. Faz só o que eu tô te falando. Clique em Source, escolhe o arquivo. Vem aqui em Vídeo e aqui em Qualidade. Se por acaso estiver aqui em AVG Bit Rate, você bota pra Constant Quality e deixa esse RF aqui, ó. Você deixa ele entre 28 e 20... Eu vou deixar 28, vai. 28, 26, 25. Eu, de acordo com alguns vídeos que eu já vi pelo YouTube e teste que eu mesmo fiz, essa é a faixa que traz os melhores resultados, tá? Não sei porquê, mas confia e usa entre 28 e 20. Beleza. Marcou vídeo pra RF 28, beleza? Ah, tá. Agora, Destination. Pra onde vai isso aqui? Vai... Eu vou... Peraí. Vou dar um Browse aqui. Vai pra área de trabalho. Ah, tem que dar o nome, né? Deixa eu botar aqui. Vou botar vídeo... É... D24... DS, né? Que é o nome do vídeo. É desafio 7, 24 horas. Vou botar... Final. Beleza. Dar um salvar aqui. E pronto. Tá? Então, o resumo que eu fiz foi... Fui em Source, escolhi o arquivo, o vídeo que eu vou trabalhar, que eu vou... É... É... Reduzir. Depois fui lá na guia vídeo aqui e botei aqui o RF pra 28. E defini aqui o... Botei o... O local de pra onde vai, né? Onde vai ser salvo isso aqui? Onde vai ser exportado? E qual é o nome? Beleza. Agora é só clicar em Start. Prontinho. Quatro passos aí, bem simples. A coisa já começou. É... Esse processo, como o vídeo é grande, 3 GB, ele vai demorar um pouquinho, tá? Então, eu vou dar um... 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 Um pause aqui, enquanto faz esse processo. E assim que acabar, eu volto aqui pra... Pra te mostrar o... O tamanho final, tá bom? Só um pouquinho. Bom, o processo agora terminou. Levou mais ou menos uns 5, 6 minutos, tá? É... Eu posso fechar. Vou fechar aqui o meu Headbreak. E aqui está o vídeo... É... Final, né? E aqui está o vídeo original, vamos dizer assim. Deixa eu botar pra cá. Esses dois. Então, o primeiro, você lembra que eu estava lá com 3 GB, tá? Esse aqui dá mais ou menos quase 3.000 MB. E aqui ficou com incríveis 89 MB, tá? E eu vou só abrir... Ah, eu estou mais perdendo muita qualidade. Bom, vamos ver. Eu acho que não. Eu vou tentar te provar isso aqui agora. Vou abrir aqui. Esse é o desafio em site em 24 horas. Deixa eu só tirar o som... Opa, tem que pause. Nossa. É bem simples. Tirar o som. Ó, vou dar um... Vou maximizar aqui. Percebe, ó. Esse é o original. Tá? Então, grava essa imagem aí. Agora eu vou abrir o final, renderizado final. Esse é o desafio em site em 24 horas. É bem simples. Prontinho. Então, fica a teu critério aí decidir. Cara, eu uso esse software pra programas... Perdão, pra vídeos muito grandes. Como esse aqui, tá? Aqui, ó. Cor de pele, o batom, maquiagem. Não perde, tá? Confira em mim. Pode usar o Handbrake sem medo nenhum. Que ele vai te ajudar muito a você reduzir drasticamente o tamanho de vídeo. Pra poder aumentar... Perdão, reduzir o tempo de upload lá pro YouTube. E outra coisa, ó. De repente, isso aqui, você vai mandar por e-mail. Esse aqui, eu ainda posso fazer um outro processo nele, de novo, no Handbrake. Mas aí sim, vai perder um pouquinho de qualidade, tá? Eu já fiz esse teste já. Mas, vamos lá. Tá com 90. Poderia ficar com 15, 10 megabytes. Aí caberia num... Por exemplo, o WhatsApp da vida, tá? Então, é isso. Essa é a dica, então. O nome do programa é Handbrake. H-A-N-D-B-R-A-K-E. Handbrake. Tá aqui, ó. Handbrake. E eu vou deixar o link pra dar longe dele aqui embaixo. Tá joia? Abraço, então. Paz e luz. E até o próximo vídeo. Ah, se inscreve no canal. E dá um like no vídeo. Tchau. 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 Obrigado.